Bom dia, meu povo! Bom dia, gente! 10 horas e 58 minutos, estamos começando mais esta edição do nosso programa da comunidade. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui bonitinha, agora tá melhor, tá mais equilibrado o negócio. Um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado acompanhando a gente na região metropolitana de Manaus, Alô, Iranduba, Rio Preto da Eva, Alô, Presidente Figueiredo, um ótimo dia pra todos vocês. Bom dia, Zona Norte, Zona Sul, Zona Centro-Sul, Zona Leste, bom dia, Zona Centro-Oeste. Tô boçal, tá aí, tudo cheio aqui. Cadê a grua? Vai ter grua hoje? Vai ter grua hoje? Quero saber se vai ter grua hoje, hein? Vem comigo aqui, Carlinhos. Vem comigo que a gente tem o nosso agora premiado de hoje. Olha aqui, ó. Tem o Vale Compras no valor de 500 reais da loja Variedade Salmo 91 pra você que tá aí do outro lado. Basta descobrir o segredo do cofre. Ai, Márcia, mas o segredo do cofre é tão difícil. Não, minha gente, não é difícil. O problema é que ninguém atende animado, o diretor só quer dar dica quando tá todo mundo muito feliz da vida, né? E aí eu não tenho direito a dica de nada, só você que tá aí do outro lado. Então, liga pra gente, participa, que tem 500 reais em Vale Compras da loja Variedade Salmo 91 no dia de hoje, tá? Tem agora é festa no dia 14 de julho. Tem, minha gente? Tem ou não tem? Tem agora é festa aí dentro? Vai ter agora é festa lá no estacionamento do Shopping Felipe Dau. Tá acontecendo também uma festa julina lá, daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Mas antes se prepara porque vai ter agora é festa dia 14 de julho. E você vai? Porque a gente aqui vai, viu? Roda aí. Carrefour apresenta... Agora é festa na Zona Leste. Dia 14 de julho, no estacionamento do Shopping Felipe Dau, na Avenida Camapuã, lado do T4. Com muitas atrações locais para sacudir todas as gerações. Avise a família e os amigos para ninguém ficar de fora do evento mais aguardado da Zona Leste. Agora é festa na Zona Leste. Dia 14 de julho, no estacionamento do Shopping Felipe Dau, na Avenida Camapuã, lado do T4. Lá no estacionamento do Shopping Felipe Dau, também tem, vai ter festa julina. Então você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da Comunidade, a gente vai trazer destaques, daqui a pouquinho detalhes sobre essa festa julina que está acontecendo no estacionamento do Felipe Dau, tá bom? Do Shopping Felipe Dau. Vamos trazer os destaques do nosso programa de hoje? Você que tem do outro lado acompanhando o programa, olha o que a gente vai trazer na ronda policial. A polícia investigou o assassinato de um homem executado com 12 tiros no Coroados, ou na Leste da capital. Foram pelo menos 15 disparos contra ele, 12 o acertaram. Ele acabou morrendo no local. Você acompanha as imagens do carro que ele conduzia, ele ainda lá dentro. E eu achei interessante, foi porque algumas pessoas disseram que ele foi confundido. E aí a delegada, com aquele sotaque nordestino dela, né, vem e diz, não, não foi confusão coisa nenhuma, porque ninguém confunde um Fiat amarelo. Claro, não vai, ela está certa, não confunde mesmo. Então, a destaque a gente vai trazer para você, a polícia sair com as investigações para tentar descobrir a motivação desse crime. Vamos trazer também, um homem de 31 anos foi executado a tiros ontem à noite, no Crespo, zona sul da capital. A vítima era usuária de drogas, segundo a família, esse pode ter sido o motivo do crime. Na realidade, o motivo do crime, de quem morre por causa de uso de droga, não é bem o uso, é a dívida que você contrai, que assume, para poder sustentar o vício. Então, a gente vai trazer destaque hoje no nosso programa da comunidade. Vamos para Iranduba também, trazer informações sobre a Operação Darkside, deflagrada na manhã desta quinta-feira, que culminou nas prisões, até o momento, de 12 pessoas e na apreensão de um adolescente. Essa operação visa combater o tráfico de drogas e crimes que acontecem, né, no município em decorrência do tráfico de drogas, e a gente vai trazer esse destaque aqui no nosso programa da comunidade. E os protestos e as manifestações seguem. Cerca de 200 trabalhadores da refinaria de Manaus e Zaxabá paralisam as atividades às seis da manhã de hoje, às seis da manhã desta quinta-feira, alegando descumprimento de direitos trabalhistas. Segundo eles, um dos direitos que não estão sendo cumpridos é o pagamento do piso salarial. O pagamento dos empresários está sendo menor, inferior ao piso acertado com a categoria. É destaque que a gente vai trazer para você, que tem do outro lado. Amanhã começam os festejos de Nossa Senhora do Carmo, Itadeu de Souza, lá de Parintins, traz este e outros destaques lá da ilha. Você que tem do outro lado, fica ligado, porque a gente vai trazer também destaque de Parintins, vamos trazer o destaque de Iranduba e trazer as notícias aqui da capital. Fica ligado, se liga com a gente, 3307-3951-3307-3952. Nosso WhatsApp também está esperando pela sua ligação. O programa agora, desta quinta-feira, já começou. E o governador Amazonino Mendes desafiou o Ministério Público Eleitoral ontem. E mesmo depois de ter sido notificado sobre a proibição de entrega de bens em ano de eleições, ele repassou para as prefeituras do interior máquinas e equipamentos agrícolas que vão ser usados por produtores rurais. E ainda teve que enfrentar manifestação. A manifestação dos policiais civis concursados. Isso tudo aconteceu no centro de convenções Vasco-Vasques e é o que a gente vê agora. A manifestação... ...mesmo da chegada do governador. O que se quer aqui é que o governo que ama a causa pública, o governador Amazonino Mendes, ratifique o seu discurso na entrega das viaturas, nomeie todos esses candidatos e, consequentemente, os coloque à disposição da sociedade, seja na capital, no interior. 215 pessoas fizeram o concurso da Polícia Civil em 2009. 165 passaram para ocupar os cargos de investigadores e 51 de escrivãos. Eles terminaram o curso da formação da Academia de Polícia no dia 10 de maio deste ano e aguardam desde então a nomeação. A preocupação dos aprovados é com o prazo do concurso. O que queremos, o que pleiteamos, e só o governador pode intervir junto ao seu secretariado nesse sentido, é que isso ocorra até amanhã, na verdade, quinta-feira. Na chegada, o governador não soube o que fazer diante da manifestação. Agora muita confusão, depois... E mesmo depois da confusão, o governador seguiu com a agenda. Ele ignorou a notificação do Ministério Público Eleitoral e entregou implementos e equipamentos agrícolas para prefeituras do interior. O problema é que a entrega desse material todo é vista como ilegal pelo Ministério Público Eleitoral. É importante frisar que o programa tem que ter execução orçamentária no ano anterior, ou seja, a lei orçamentária de 2016 deveria ter previsto a execução do programa, a execução deveria ter começado no ano de 2017, e em 2018 deveria ter apenas a continuação de um programa que já está previsto desde o ano de 2016. O Ministério Público Eleitoral quer que tanto o governador Amazonino Mendes quanto o secretário de Produção Rural do Estado se manifeste sobre a distribuição de bens a produtores rurais. Foi dado um prazo de 10 dias para que eles se expliquem. A Procuradoria Eleitoral, ligada ao Ministério Público Federal, entende que essas ações não podem ser feitas. A lei de eleições proíbe distribuição gratuita de bens, valores ou benefício por parte da administração pública em ano de eleição. A operação vai continuar e em breve nós vamos divulgar as medidas judiciais ou extrajudiciais que serão adotadas. Tem que adotar a medida judicial mesmo, minha gente. Olha só, a gente tratou desse assunto ontem, nós conversamos sobre isso aqui muito com quem está aí do outro lado, acompanhando o nosso programa da comunidade, tratamos desse assunto ontem e isso aqui é um caso claro de quem está com a máquina administrativa na mão, tem um poder e está usando esse poder para se autopromover. Até disfarça dizendo que é para ajudar o agricultor, né, dizendo que é para colaborar com as pessoas do nosso interior do Estado, mas é um disfarce, infelizmente. Segundo o Procurador da República, que você acabou de assistir aí na reportagem da Patrícia de Paula, ele diz, para que esse material fosse entregue hoje, essa previsão tinha que ter começado em 2016, com previsão orçamentária, tinha que estar lá destacado no orçamento do governo do Estado, um valor que seria direcionado para a compra de materiais e insumos agrícolas, como a gente está acompanhando nessa reportagem. E não fazer assodadamente, ou seja, nas pressas, na correria, num ano eleitoral, num ano em que os votos dos municípios do interior do Estado são imprescindíveis para a eleição do governador do Estado e faz assim, abruptamente, larga um monte de máquina e equipamento nos peitos do agricultor, que não entende que está sendo usado, não entende que está sendo manipulado, porque isso é uma manipulação. O agricultor não tem conhecimento do que é a legislação eleitoral, ele não tem, ele lida com a terra, ele lida com o braço, ele lida com a força, com a honra de todos os dias de acordar cedo, ele não tem essa clareza de avaliar a lei eleitoral, no sentido de que o administrador está usando determinados artifícios para poder sair na frente numa corrida eleitoral, como a gente está acompanhando hoje. Então, o agricultor vai ver isso como uma coisa legal, poxa, ganhei ali a máquina que eu estava precisando. E realmente é bom para o agricultor, mas é ruim para a justiça eleitoral, é ruim para um ano de eleição, é ruim quando tem tantos outros candidatos que não tem essa oportunidade de sair distribuindo bens para o interior porque não tem o dinheiro para poder fazer isso, já que o dinheiro que está sendo utilizado para entregar esses bens para o interior do Estado é um dinheiro público. Aí você vem de lá do outro lado e diz assim, mas Márcia, ele está usando o dinheiro para poder beneficiar o homem do interior. Ok, ele está beneficiando o homem do interior, mas em que momento que ele está fazendo isso? Com que intenção? Aí você me diz, mas não interessa a intenção, o que interessa é que ele está ajudando? Interessa sim a intenção, minha gente. Interessa. Nós estamos em um ano eleitoral. Não pode usar a máquina administrativa que está nas mãos dele para o todo para beneficiar determinados grupos que é onde vai sair o voto para ele poder se candidatar, para ele poder ganhar a reeleição. Então, está errado. E se a legislação eleitoral diz que está errado, é porque está errado. A lei eleitoral é feita pelo mesmo Congresso que faz a lei penal, a lei de processo civil, a lei civil. Então, se é lei, ela tem que ser cumprida, não simplesmente ser ignorada. Ignorada. Então, não se pode ignorar uma legislação inteira, não se pode ignorar uma legislação inteira alegando que está ajudando. Ele pode até disfarçar essa ajuda, porque a real intenção é querer voto. A real intenção é eleitoreira. Essa é a intenção. A intenção é eleitoreira. Então, ele pode até dizer que ele está ajudando a pessoa do interior. Eu estou falando da figura do governador, eu não estou falando da pessoa. É importante deixar isso aqui claro. Nós estamos falando de um administrador. De um administrador que foi escolhido numa eleição suplementar no ano passado, em outubro do ano passado, num momento crítico, político e econômico que o Amazonas estava vivendo e que assumiu um Estado com uma crise financeira muito grande e que a gente vê agora, julho de 2018, como é que ele está conduzindo tudo isso. Olha, vou dizer uma coisa para você que tem do outro lado. O administrador, ele precisa respeitar a legislação. E não simplesmente divulgar aí informações dizendo que eu não vou, eu tenho que ajudar o povo do interior, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que isso. Faça tudo isso, mas no momento em que é previsto pela lei. Faça tudo o que se quiser fazer dentro do que a lei está determinando, dentro do que a administração pública prevê. E quando eu falo de administração pública, eu falo de administração pública num todo, em todo um contexto. No contexto administrativo, no contexto legal com a legislação de improbidade administrativa, de improbidade administrativa, no contexto econômico, no contexto social. E não simplesmente dizer, vou distribuir um monte de máquinas sabendo que é ilegal. Quem faz um sexto, faz um cento. A gente não pode abrir mão do cumprimento da lei. Não pode ficar simulando, simulando uma ajuda, simulando uma ajuda para poder fazer com que o agricultor pense que ele está sendo ajudado e ele não está. Deixa eu dizer uma coisa para você que tem do outro lado. A legislação vai vir, a lei, o procurador da república já se manifestou aqui com a Patrícia de Paula nessa reportagem e disse que vai tomar as medidas cabíveis. Agora eu lhe digo uma coisa, quer ajudar mesmo o homem do interior? Resolve o problema dos ramais? Resolve o problema do escoamento da produção agrícola? Resolve o problema de energia elétrica que ele sofre todo o tempo, porque cai o tempo todo a energia elétrica dele? Resolve o problema uma série de outros problemas. Não é só entregar a máquina, isso aí não vai resolver sozinho o problema do agricultor. E outra, a justiça vai intervir, a justiça vai atrapalhar isso aí. Não está certo fazer desse jeito, não está certo distribuir um monte de equipamento, falar para o agricultor que ele vai receber equipamento, que ele vai receber material, aí vem a justiça, bloqueia tudo, segura tudo e aí... Aí sabe o que vai dizer? A culpa foi da lei, a culpa não foi minha. É isso que vai dizer. Olha só vocês que estão aí do outro lado, porque teve aumento do policial, virou VT. Demos o aumento dos policiais depois de não sei quanto tempo o policial parado ameaçando fazer greve. Ninguém concedeu nada de graça para policial militar não. Os policiais ameaçaram fazer uma paralisação. E aí foi lá e concedeu na marra. Depois fez um vídeo, né? Nós demos aumento aos policiais militares. Aí os professores a mesma coisa. No ano passado avisaram. Se não colocar o dinheiro na nossa conta, no nosso salário, todos os reajustes que fazemos juiz, nós vamos parar. 15 dias de paralisação os professores ficaram? Mais de um mês, o Carilson está me corrigindo? Mais de um mês de greve os professores. Concederam os reajustes e os pleitos dos professores. Virou VT. Governo deu aumento para os professores. Governo deu aumento para a polícia. Deu aumento depois que eles gritaram, espernearam e usaram a força que o servidor público tem de negar o serviço para poder ver os seus direitos cumpridos. Diminuir o serviço para poder ver os direitos cumpridos. Isso não é benefício. É se render a força do povo. Fica feio fazer vídeo dizendo que eu concedi, o governo deu aumento para os policiais, o governo deu aumento para os professores. Não deu. Os professores ficaram um mês parados. Um mês. E aí a gente ouve tudo isso e se pergunta, será que alguém vai cair nessa ainda? Isso é feio. Ninguém está dando nada para ninguém. Está fazendo uma campanha eleitoral. Está fazendo campanha eleitoral. E não pode. É injusto com os outros candidatos que não têm uma máquina administrativa na mão. E se vem um procurador da república dizendo que está errado, não sou eu que tenho que dizer que está certo, não é político que tem que dizer que está certo. Se o procurador da república está dizendo que está infringindo a lei eleitoral, uma lei federal que tem que ser cumprida, eu não posso descumprir a legislação. Porque se eu me dou o direito de descumprir a legislação, eu não posso exigir que ninguém mais cumpra a legislação nenhuma. As leis não têm peso. Diferente. Todas as leis precisam ser cumpridas. A diferença que tem de uma lei para outra é onde ela foi criada. Tem lei que é estadual, tem lei que é federal, tem lei que é municipal. Agora, eu não posso abrir mão do cumprimento da lei municipal. É uma lei municipal, não vou cumprir não. Não, não pode. Isso é ilegal. Eu não posso dizer que não vou cumprir uma lei estadual. A lei está ali, ela tem que ser cumprida. A lei da Constituição da República diz que, gente, nós estamos falando de um administrador público que está à frente de um governo do Estado, de um governo que é visto no mundo inteiro, que é o governo do Amazonas. O Amazonas é notícia no mundo por causa da imigração dos venezuelanos. O Amazonas é notícia no mundo porque recebeu a Copa de 2014. Nós não podemos ignorar que é um Estado com um grande potencial econômico e social. E aí vem um administrador, vem um administrador público e diz assim, eu vou fazer o que eu quiser, não pode. De acordo com os meus caprichos e de acordo com as minhas vontades, não pode. E o Amazonas é tão visado, tão visado que veio o ex-prefeito lá de Nova Iorque ganha 5 milhões de nossos aqui. O que que está acontecendo, gente? Não está certo. Não está certa essa política de faz-me rir. É a política de faz-me rir. Sabe o que é o faz-me rir, né? Eu te dou aqui o faz-me rir. Aí tu acha encraçadinho, fica com o que você está ganhando ali e vai embora. Não está certo. A política tem que ser séria, tem que ser justa, tem que ser honesta, tem que ser correta e dentro do que a legislação determina. A gente não pode ver um político descumprindo a lei. E pior, pior, se manifestar por meio de notas que saíram aí nas redes sociais, dizendo que não vai se intimidar com a lei, eu me intimido. Me desculpem. É óbvio que eu sou intimidada pela lei. Claro que eu sou. Eu temo a lei. Se eu não temesse a lei, eu não era uma cidadã correta. Quem teme a lei é uma pessoa correta, uma pessoa justa, uma pessoa que obedece a legislação. Eu não posso viver sem governo. Meu governo próprio, que eu sou dona de mim, eu tenho que me autogovernar e não posso morar no estado, viver no estado, que o governador descumpre lei. O que é isso, gente? Aí ele vai dizer que está se intimidando? Não. A legislação é para ser cumprida, não é para ser questionada. A legislação é para ser feita, não é para ser duvidada, não é para ser pensada. Ela tem que ser cumprida. Acabou. Não pode vir aqui no período eleitoral, nós estamos no mês de julho, fazer essa festa toda, essa farra, numa arena e distribuir um monte de máquina para o interior. Fazer festa chegando no interior com esse monte de máquina está errado. Isso está errado. É fazer uma festa com o meu dinheiro, é fazer campanha com o meu dinheiro, é o dinheiro público. Ele não está usando o dinheiro do partido, ele está usando o dinheiro público, o dinheiro da administração pública. E está errado. É por isso que a legislação vem e condena. Para ele fazer tudo isso, ele precisava atuar com antecedência, prever no orçamento, ter um plano de ação. E não simplesmente comprar esse monte de máquina, jogar numa arena, fazer essa festa toda e dizer... Negão voltou, né? O interior do estado está atendido. O interior do estado está sendo visto. Não. Não está certo. Isso não está certo. Não está certo porque ele está pegando o dinheiro público, fazendo essa festa toda, mostrando para todo mundo um monte de equipamento, e está todo mundo falando, Nossa, ele está comprando um monte de coisa para o interior, vamos votar nele? Isso é justo? Não é. E se a legislação diz que não é justo, é porque realmente não é. E aí ele foi pego de surpresa com os policiais civis lá, querendo a nomeação deles. Não soube o que fazer. Não soube. Não foi preparado para responder, para dizer o que é que está acontecendo. Não soube. E eu tenho falado aqui todos os dias que as delegacias estão desfalcadas. As delegacias de polícia estão sem escrivão, sem investigador. Os delegados estão sobrecarregados. Isso porque a gente conversa com o delegado e ouve da boca deles isso. Estão sobrecarregados. E aí eu te pergunto, por que não nomeiam os policiais civis? Eles estão pedindo para serem nomeados. Você viu aí? E, gente, deixa eu dizer uma coisa também para os concursados da Suzã. Não adianta montar equipamento na frente da Suzã, querendo ser nomeado. Quem nomeia é o governador do Estado. Da próxima vez, monta a barraca lá na frente do governo, da sede do governo. Quem nomeia é governador do Estado. Se o governador não nomear os concursados da Suzã e os concursados da Polícia Civil, o secretário não vai poder nomear. Nesse momento está sendo votada, nesse momento está sendo votada na Aleã, o veto do aumento dos policiais militares. Os policiais militares, foi feita toda uma legislação na Assembleia Legislativa do Estado para dar o aumento para eles. Veio o governador, vetou o projeto de lei. Estão discutindo agora na Assembleia Legislativa do Estado se cai o veto ou se não cai. Porque o governador está impedindo o aumento dos policiais militares. 11 horas e 20 minutos. Daqui a pouco a gente volta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto